E o Ministério Público do Rio de Janeiro começou hoje uma operação contra uma rede de jogos de azar. Um delegado e uma delegada estão entre os presos. A repórter Bruna Deltri acompanha tudo ao vivo e traz agora as informações pra gente. Quantos mandados de prisão devem ser cumpridos? Bruna, conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, César. 29 mandados de prisão nessa operação que se chama Calígula, contra uma rede de jogos de azar, de bingos do contraventor Rogério de Andrade, do filho dele Gustavo e também do policial militar reformado Rony Lessa, que é réu no caso da morte da vereadora Marielle Franco. Parte dessa operação, César, aconteceu aqui, nesse condomínio de luxo, na praia da Barra da Tijuca, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, que mora a família de Rony Lessa. Como eu falei, 29 mandados de prisão, 119 mandados de busca e apreensão, 30 pessoas denunciadas por organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pelo menos 9 pessoas já foram presas, entre elas o delegado Marco e Cipriano. Já na casa da delegada Adriana Belen, César, quase 2 milhões de reais foram encontrados em sacolas de grife de luxo e ela vai prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. De acordo com as investigações, nessa organização criminosa tem a participação de policiais civis, de delegados e muita propina. Hoje, às 11 horas da manhã, vai acontecer uma coletiva de imprensa no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, pra dar mais detalhes dessa operação Calígula. Volto com vocês, então, do Hoje em Dia.